Aqui é a imagem da guarda planta. Posso até mesmo através do celular. Eu vou transmitir para o celular. Vou transmitir o vídeo agora do celular. Aqui eu estou compartilhando a câmera traseira. Eu posso compartilhar a câmera frontal também. Aqui é o celular simples. Tem duas câmeras e uma frente e outra trás. Vou mostrar agora a segunda câmera frontal. Vou mostrar agora a câmera frontal. Vou mostrar agora a câmera frontal. Vou mostrar agora a câmera frontal. Vou mostrar o aparelho. Vou mandar através da rede. Vou mostrar o vídeo feito pelo aparelho. Vou mostrar agora a câmera frontal. Vou mostrar o aparelho. Vou mostrar o aparelho. Depois eu mostro sem. Vou mostrar o aparelho. Vou mostrar agora. Está aqui, olha. Tá boa? Essa aqui é a câmera frontal da parede, tá? Tem alguma diferença aqui, ó, no celular também, é isso.